Olá Pessoa, Amanda do canal Pitada Terapêutica. Pessoa, as chuvas estão negras, em infância. Tomem muito cuidado com os raios e trovoadas. Pessoa, me descuidado aí do canal Pitada Terapêutica. Olha isso Pessoa, temporada de forte chuva, se cuidem, se protejam. Pessoa, é uma chuva. Mas uma chuva tão intensa, né? A ponta chuva é o som mesmo. É a chuva e a chuva. A SMR. Hã? A SMR. É, a chuva e a chuva. Fala aí o que foi. Olá, pelo baú. O que você quer falar? Conta aí a novidade. É, novidade que... Não, é azul. A chuva hoje atrapalhou a piscina. Hoje choveu, atrapalhou a nossa natação. Agora é só esperar acabar a chuva para dar, que vai acabar só amanhã. A gente vai mostrar agora os... Aqui a gente está no banheiro do clube, né? Vamos mostrar. Vai. Vamos lá. Vai na frente. Fala os macarrão. Estão aqui. Vamos lá. Eu e você. Eu e você vai aparecer agora. Vamos falar oi. Não, eu e você. Oi. Meu amor. Abrindo a porta. Não, tem minha mochila. Não, só vou mostrar para o pessoal aqui. Pessoal, olha aqui. Olha isso. Olha aqui na piscina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.